Olha o que eu encontrei aqui! A Savannah Kids, que eu conheço matemática muito legal, sabe por quê? Porque eles tem roupas com frio, escuro, roupas com matemática de selva, roupas com matemática de filmes antigos, com leões, com animais, então vem comigo conferir, hein? Aqui é o kit valentólico. Se você pode procurar esse lugar, com essa lupa, pincel para tirar a areia, com esse pacinho, serve para você colocar os ossinhos que você achar. Olha, eu quero um, hein? Você quer um. A Savannah Kids, que eu conheço matinho há 12 anos, eu vou mostrar 2 anos para vocês. E esse lugar aqui, cheio de mistérios dos aristas, é lindo no escuro, ó. Gostou? Eu sei que você gostou, porque era a Savannah Kids. Agora, olha esse. Esse daqui é do Jurassic Park. Você sabe o que é? Não, então eu vou te mostrar, ó. Gostei também da minha saga de frutos. D'arte tigre. E o sapo. Detalhe, pessoal. Sal pai. Sal filho. Tchau. 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 Tchau.